Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos recordar uns acontecimentos de dezembro de 1941. Poderíamos recordar o que se passou do outro lado do mundo, em Pearl Harbor, porque foi em dezembro de 1941 que os japoneses atacaram a base americana e precipitaram a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos falar de outro acontecimento igualmente importante e que se passou um pouco mais perto, passou-se aqui no nosso continente e que foi a Batalha de Moscovo. Verdadeiramente a Batalha de Moscovo já tinha começado, ela começou em Outubro de 1941, prolongou-se até janeiro de 1942 e é um momento importante na Segunda Guerra Mundial. E também, de alguma forma, há quem discuta, sim ou não, um momento de viragem. Verdadeiramente o momento simbólico de viragem ocorre mais tarde, com a Batalha de Stalingrado, mas a Batalha de Moscovo é a primeira altura em que as tropas soviéticas conseguem desencadear uma contra-ofensiva. E ela ocorre precisamente no princípio de dezembro, mais exatamente a 5 de dezembro de 1941. Estávamos numa altura em que a Operação Barba Roça já não estava a correr tão bem como nas suas primeiras semanas. O exército alemão estava a dar sinais de desgotamento, já tinha perdido muito material e muitos homens. E ninguém sabia isso, mas este inverno de 1941, 1942, revelar-se-ia o inverno mais duro, mais fario, mais tremendo de todo o século XX na Europa. E isso ia, naturalmente, cobrar as suas vítimas, designadamente naquela enorme frente de Moscovo, uma frente que se estenderia por centenas de quilómetros, e onde se travariam, nessas semanas decisivas de dezembro, algumas batalhas muito importantes. Há muita mitologia sobre este momento, até porque é a altura em que o comando do exército alemão vai mudar, e ainda se discute qual é o verdadeiro papel de Hitler nessa mudança e no comportamento do exército nessa frente. Jaime Gama, na verdade, quando o exército alemão chega às portas de Moscovo, já tem dificuldade em vencer esta batalha, porque já estávamos numa fase de algum esgotamento daquela energia inicial, e, quando chegamos a dezembro, já Stalin, não dá naquela fase em que chegou a pensar em sair de Moscovo, ele até, poucas semanas antes, em novembro, tinha feito um gesto simbólico importante, que era realizar a parada da Revolução de Outubro, enfim, que é em novembro, na Praça Vermelha, e, a seguir, as tropas que desfilaram em frente ao Kremlin, seguiram diretamente para a frente de combate, precisamente para levantar o moral das tropas. Portanto, já estamos numa fase ligeiramente diferente daquilo que foi a desorganização total das primeiras semanas da Operação Barbarossa. Pois, aliás, é interessante, um dos objetivos essenciais do General Bock, que era quem comandava o grupo de exércitos do centro, era conquistar Moscovo, precisamente no dia do aniversário da Revolução Russa. Não digo para impedir essa parada, mas, sobretudo, para mostrar com isso a simbologia de uma força dominante e vitoriosa. Por que é que isso não aconteceu? Estuda-se muito a frente. Hitler, tendo resolvido estabilizar a sua frente ao Ocidente, tendo anexado facilmente a Áustria, os Sudetas, a Europa Central, e tendo também invadido a Polónia, tem as mãos livres para poder realizar o que era uma grande ambição da doutrina nacional-socialista, que era a conquista do leste, a conquista desse imenso espaço vital que os alemães entendiam que fazia pleno sentido, articular, geopoliticamente, economicamente, com a Alemanha, sob a direção da Alemanha, e tendo as populações eslavas numa posição de suporte secundário, não reconhecendo muito bem a sua identidade, ou a sua própria substância, mas admitindo-as como forças de trabalho quase escravo, enquadrável nos objetivos do grande Reich. Portanto, um objetivo doutrinal que vê realizadas as condições para se poder materializar. Não nos esqueçamos que até aí a própria União Soviética tinha vivido de um pacto com Hitler, que tinha acabado por decidir a Europa Central, especialmente a Polónia, em esferas de influência. E tinha-lhe permitido ocupar os países bálticos, a Estónia e a Alemanha. Sim, e até há muitos historiadores que apontam-me para um erro de previsão e até de assessment de informações da parte de Stalin em relação a essa mudança de campo de Hitler, como que Stalin não esperava essa Operação Barbarossa e teve que se adaptar num momento difícil. Mas vamos começar. Por que é que os alemães, digamos, não progridem até ao fim? Há muitos argumentos. A Operação é um pouco retardada no seu desencadeamento, porque ela devia ser uma Operação de Verão. não é uma Operação de Verão, porque há a invasão da Jugoslávia e da Grécia, que, de alguma maneira, o Hitler tem que fazer para ir socorrer os italianos nas suas aventuras a partir da Alemanha na Grécia. E, portanto, há aí esse empenhamento de forças que não permite gerar uma força invasora suficiente. Depois, há também um problema de estrutura e de materiais militares, que tem a ver com a circunstância de a Operação de Blitzkrieg alemã ter sido inicialmente realizada com sucesso sobre os Países Baixos e a França e depois sobre a Polónia. Mas a Grande Frente Russa tem terrenos de natureza diferente, tem condições climatéricas de natureza diferente. E o exército alemão, à época, ainda não está suficientemente motorizado nem mecanizado, porque ainda as suas fábricas de material não tinham tido consciência da dimensão da frente e da operação, e, portanto, é um material ainda limitado. É um material que não está muito preparado para o frio, não só o material de guerra, mas também os equipamentos e o calçado. E, porventura, havia a noção de que os combates iriam ser na neve e as unidades militares, os equipamentos militares, os tanques e as viaturas blindadas, estavam preparados para combater em neve, mas não tanto preparados para combater em lama e gelo, que são teatros muitíssimo diferentes. Por outro lado, outro argumento que se aduz é o de que grande parte da logística alemã não assenta, à época, no motorizado, assenta muito ainda no cavalo. Há unidades de cavalaria montada, inadequadas para operar no inverno. E, depois, há o problema da bitola dos caminhos de ferro, que dificultou muito a conversão dos vagões para fazer aquilo que os alemães sabiam fazer, que era... Existia toda a Europa, isso. Uma velha estratégia russa, não é? Portanto, já vem do tempo dos Cusados, que é ter feito uma rede de caminhos de ferro com uma bitola diferente, para se defenderem... Mas aqui também é... Nós fizemos da Penínsia, não é? Nós fizemos da Penínsia, fizemos a mesma... E da França para a Alemanha... Os alemães não cuidaram muito de ter a convertibilidade dos seus vagões. Depois, há o que se diz também, e há o que está estudado, há um problema também de condução da guerra. A guerra tem uma frente de 3 mil quilómetros, são 3 milhões de homens em prego, 770 mil baixas depois no total, o grupo de exércitos do Norte, o grupo de exércitos do Sul, que é muito bom e que tem alguns êxitos na progressão em direção ao Cáucaso, porque era a zona dos recursos petroíferos, o grupo de exércitos do Norte faz o Cerco Alinegrado, o Cerco Alinegrado transforma-se num cerco simbólico, mas porquê é que os alemães também querem cercar Alinegrado, querem conquistar Alinegrado, porque querem desencravar o exército alemão da Finlândia. E, portanto, querem ter ali o caminho livre para realizar essa logística e não ficar muito vulneráveis aos bombardeamentos alemães nos trânsitos para o exército finlandês, que era aliado, e para o exército alemão assediado na Finlândia. No grupo central de exércitos, que é uma combinação muito já reforçada com infantaria meteorizada e com blindados, cavalaria blindada, com um general a comandar muito capaz da velha escola, Bok, e com um comandante de pânzeres, que é considerado um dos gênios dos pânzeres alemães e da teoria sobre o emprego de blindados, que é o general Guderian. Bom, Hitler, eles propõem, sobretudo Bok, agarrar a oportunidade de atacar rapidamente Moscou. e essa coluna do Blitzkrieg alcançar Moscou rapidamente. Hitler receia que fazer isso sem controlar as forças soviéticas que estavam nos lados poderia levar a uma situação em que os alemães fossem isolados, fossem cortados da sua retaguarda, fossem cercados e fossem dizimados. Portanto, é timorato. Daí que na polémica, que depois se vai estabelecer em 1942, quando é afastado também o general Bok, e o Brautic, o chefe de Estado maior, e Hitler, assumem essas funções, Bok argumenta dizendo que a nossa vitória foi-nos confiscada, porque nós tínhamos as condições para atacar plenamente e tomar Moscou em setembro, outubro, novembro, avançando no verão, e essa tática não nos foi permitida. E depois, quando as condições se tornam extremamente adversas com o frio, e quando também a estação fria avança antes do tempo e nos bloqueia as forças no terreno, nós ficamos sem capacidade de progredir, a nossa logística também era fraca, os nossos equipamentos e as nossas forças começaram a desmoralizar. Embora eles tivessem chegado quase a 50 ou 12 quilómetros, até o general Bok parece terá sobrevoado de Moscou num avião. E viram uma altura que estavam a ver umas torres, quase que era de Moscou. E chegaram praticamente à vista de Moscou e fizeram uma espécie de pinça à volta de Moscou. Há uma zona de quase cercar. Enfim, não é quase cercar, mas há uma tentativa de cercar Moscou. Quando é para ganhar, há sempre uma versão sobre a guerra. Quando é para perder, há sempre a várias, portanto. Mas, se não há como for, nesta altura já há uma noção de que o exército alemão não tem a capacidade para... Portanto, mais uma vez, a Rússia é demasiado grande, não é? É, e aliás, já tínhamos visto isso com a experiência de Napoleão, que tinha alguns paralelos, não é? Embora, enfim, nessa altura, o gênio militar russo fosse o Kutuzov e foi um gênio de retirada permanente, não é? Portanto, obrigando, e aliás, com uma... O Kutuzov, aliás, nessa altura, até teve um problema muito sério, porque era muito acusado de cobardia, de estar a entregar a terra russa ao invasor. E o Kutuzov dizia muito bem, o centro do poder da Rússia e a defesa da Rússia não é a terra russa, o que a gente tem é mais a terra, é o exército russo. E, portanto, eu não quero dar uma batalha decisiva que é aquilo que o Napoleão sabe fazer e ganhar. E, portanto, foi um bocado diferente. Agora, aqui vemos mais uma vez um problema gravíssimo de toda esta guerra alemã, digamos, que é, por um lado, alguns... Como é que eu lhe chamaria? Não chamaria complexos, mas alguns preconceitos ideológicos de Hitler que, de certo modo, a começar pela própria invasão da União Soviética, a própria ideia de invasão da União Soviética, porque Hitler, por exemplo, considerava, ainda, em 1941, que os judeus dominavam o Partido Comunista Soviético, quando o Stalin já tinha dado cabo deles todos, naquelas várias purgas, não é? que foram praticamente desapareceram todos. Por outro lado, há um problema muito de fundo da Alemanha na guerra, que é a questão do combustível. Quer dizer, a Alemanha vai para a guerra sem ter pensado, ou melhor, quer dizer, quem decidiu não pensou num problema muito grave, que era exatamente o combustível, porque, embora a indústria alemã funcionasse muito à base do carvão, portanto, digamos, o petróleo não era propriamente... Agora, as máquinas, não é? Os tanques, as viaturas, tudo isso funcionava, e o único sítio da Europa onde havia esse combustível, na Roménia, que os alemães, enfim, ocupavam e tinham como aliado, mas depois tiveram que andar a fazer a guerra exatamente atrás do petróleo. Essa deriva, por exemplo, sobretudo no segundo verão, essa deriva para o Cáucaso e essa concentração aí. Depois, Hitler também tinha muito a ideia de que... E outro erro de Hitler, por exemplo, é, de facto, a fragilidade do entendimento do eixo, porque Hitler, de facto, não leva muito a sério a aliança com os japoneses, porque é evidente que um dos recursos que na defesa de Moscovo foi muito importante foram as tropas que os soviéticos retiraram da frente leste. Sim, as tropas que vão ser usadas no contra-ataque... A partir do momento que tinham a garantia de que o Japão não ia entrar em guerra. Ora, Hitler, por exemplo, nunca trabalhou exatamente a essa frente, porque ele praticamente nesse aspecto não tem aliados, não considera muitos aliados. Ele tinha um certo respeito pessoal pelo Mussolini, mas desprezava os italianos, não ligou absolutamente... Ele tinha razão para isso. Quase nada. Ele, no fundo, compromete um pouco esta ofensiva... Claro, não tinha nenhuma vontade de ir para os Balcãs naquela altura. Não tinha e teve que ir e com isso houve várias divisões, várias unidades blindadas que ficaram, de certo modo, até porque era uma zona complicada para fazer essa guerra, ficaram... E atrasou, não é? E depois, claro que toda essa conduta, depois, a guerra é a guerra, quer dizer, e Hitler, como tinha conhecimentos militares, que também não eram assim tão... Porque algumas operações, por exemplo, a operação da Noruega é uma operação que é ele que a pensa e estrutura, etc. Mas ali faz, de facto, alguns erros. E, por exemplo, esse... Porque ele, nomeadamente, como o Jair Megama estava aqui a dizer, ele achava... Ele privilegiou a ocupação da Ucrânia. É claro que também há aqui um ponto que eu não sei até que ponto isso contou. Porque tomar uma grande cidade como Moscouvo, e isso é um problema que, por exemplo, o Franco resolveu muito bem durante a Guerra Civil, que é aquela questão as grandes cidades numa Guerra Civil ou são... ou têm uma população favorável, não é? Aqui não era uma Guerra Civil, era uma guerra estrangeira, portanto, ainda se agravava as condições. Ou têm uma população que ficará descontente e se revoltará. E, portanto, o conquistar uma... E o Franco na Guerra Civil de Espanha teve isso de largo, deixou as grandes cidades todas para o fim. Porque uma cidade fixa muitos recursos, obriga à repressão e fixa muitos recursos. Portanto, também não sei até que ponto isso não foi um pensamento. Agora... Eu já tinha tido a experiência de Varsóvia, não é? Portanto, mas Varsóvia... ali tinha sido uma coisa, enfim, um entendimento e, apesar de tudo, não era a mesma nota, não é ideológica e de... Portanto, aí... E depois, Stalin nesse aspecto foi depois muito hábil e muito inteligente na medida em que apelou exatamente para o patriotismo russo, pôs de lado, pôs nas cangalhas lá o Partido das Coisas Comunistas e a Revolução, o Internacionalismo, e apelou a defesa da pátria da Rodina, não é? Da terra russa e conseguiu também... Imobilizou o que fosse necessário porque na defesa são usadas umas centenas de milhares de mulheres e crianças Sim, sim, com grande brutalidade, com aquela absoluta brutalidade dos... Não ia ao ponto dos japoneses que parece que amarravam os artilheiros às metralhadoras para eles não não se irem embora mas que era desse género, não é? Portanto, com grande... Não, mas sim, é sabido que quem não se podia recuar, não é? Não se podia recuar. Quem recuar seria executado. Aliás, José Manuel, isso é uma regra de todos os exércitos. Eu dizia sempre aos meus alunos, o oficial tem o que eu tenho um revólver, não é? Um revólver não é para matar inimigos, um revólver tiro de um... Coisa é até 20... É para dar um tiro nos próprios se forem embora, se tiverem a ir embora, não é? Uma das coisas interessantes nesta reviravolta é a capacidade. que os soviéticos têm de chamar reforços. Eles vêm, como já o Jair Mugmentes estava a dizer, vêm inclusivamente do extremo oriente. Não é ainda, não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer em Stalingrado, mas já são reforços significativos. E há uma capacidade de montar um contra-ataque sobre a eficácia e nas escutores. Ser um contra-ataque que foi um contra-ataque vigoroso, porque na prática a frente de Moscou vai-se manter quase estática durante um ano e tal. Portanto, até ao fim de Stalingrado e até à altura em que finalmente, depois em 43, o exército germânico em alemão começa a recuar. Qual foi a capacidade que Stalingo tinha nesta altura, depois de tudo aquilo que se tinha passado nas primeiras semanas de guerra, de realmente reagir? Houve uma altura em que ele esteve mesmo à beira do colapso, ele próprio esteve quase a sair, a fugir de Moscou, mas depois reerguiu-se. Bom, eu peço que nesse enfrentamento entre Hitler e Stalin, os dois seriam personalidades muito fortes, senão não tinham feito as ditaduras que foram capazes de montar e isso implica muita energia e muita vigor e as características pessoais de Stalin ponderaram também na forma como ele reorganiza a defesa e o contra-ataque, porque eu acho que ele tem uma preocupação grande que é não fazer como Napoleão, ele atribui muito significado à preservação de Moscou. Isso, porventura, também é resultado de uma leitura da história russa que Stalin redescobre por virtude desta guerra, porque a Rússia tinha sido invadida pelos mongóis, pelos otomanos, tinha sido invadida pelos polacos e pelos lituanos, pelos suecos, tinha sido invadida por Napoleão, tinha sido invadida também pelos aliados a seguir à Revolução Russa e várias dessas invasões chegaram a ocupar Moscou. Portanto, a centralidade política de Moscou e a simbologia que isso tem é para Stalin algo de muito valorizado e porventura isso é um... Não é só Moscou que resiste de Stalin Leningrad resiste também a um cerco de mil dias em condições absolutamente horríveis. Sim, e esse exemplo é importante mas Moscou tem mais importância. Claro. Bom, então, Stalin enfrenta esta situação numa posição um pouco fragilizada porque ele tem uma experiência, os russos, os soviéticos têm uma experiência negativa em 3940 na guerra com a Finlândia porque não conseguem tomar conta da Finlândia e são derrotados pelo jornal Tannenberg por sinal um presidente depois presidente da Finlândia que chegou a ser oficial superior no império que serista até fez os reconhecimentos na Ásia Central que ainda hoje são conhecidos por missões de espionagem geográfica ao serviço do Cesar mas que deu ali com apoio alemão uma grande resistência à operação russa depois as purgas as purgas como que decapitaram a grande parte dos oficiais e as promoções que são feitas são promoções já muito que têm em vista a fidelidade revolucionária a fidelidade ao partido e portanto não são de grande qualidade do ponto de vista técnico o exército russo está um pouco com a moral abatida mas há uma grande energia política depois há também uma mobilização muito forte de certa forma o paralelo do papel dos SS na invasão alemã é feita do lado russo com os partizans organizados pelo serviço secreto russo isso também tem importância e isso é conduzido com eficácia e depois há uma coisa que às vezes tende a ser esquecida mas não nos podemos esquecer é que Stalin é inteiramente suportado pelos americanos e pelos ingleses porque o Land and Lease Act dos Estados Unidos é algo que faz levar para a União Soviética só da parte dos Estados Unidos 400 mil camiões e jipes 14 mil aviões e 13 mil blindados para não falar nos canhões de artilharia nas munições na ajuda alimentar só à conta dos ingleses vão salvo erro 7 mil aviões e 5 mil tanques mais radares mais sonares mais rádios que eram uma grande fraqueza do exército soviético a capacidade de ligação rádio e portanto os soviéticos reconstituem para lá dos orais uma indústria de defesa com o apoio dos aliados e recebem este apoio direto que integram na sua ordem de batalha e que também lançam na frente ocidental portanto há uma inversão de forças e a Alemanha não tem capacidade de fazer isso com nenhum dos seus aliados porque todos os aliados são mais fracos embora vamos a ver a Roménia e a Hungria tivessem dado enormes contributos à Operação Barba Roça e enormes contingentes mas não tem digamos o vigor para produzir material de guerra que leve a essa inversão de situação depois os generais russos também não querem fazer o erro ao contrário da Blitzkrieg de Hitler e portanto há uma por que Stalin faz prevalecer sempre defensiva com contra ofensiva e a contra ofensiva levando sempre para o cerco e a aniquilação das forças adversas também da artilharia maciça os russos manobram muito bem sobretudo a partir daí a combinação artilharia carros blindados é uma coisa em que são especialistas nessas progressões de estepe fazer essa articulação são menos bons no uso da aviação de apoio mas nisso são mestres conhecidos e portanto desenvolvem muito essa valência mas não querem fazer uma progressão muito rápida porque têm receio também de se ver isolados num contra-ataque e num corte das suas forças isto é a razão pela qual o avanço russo também vai ser um avanço sólido lento entretanto Hitler é obrigado a rever a sua tática e a sua ordem de batalha deixa de ter porque é sensível a um ponto ele nunca é sensível a argumentos generais gosta sempre de motivar os generais para dar mais e quando eles não dão mais assumem-lhe as posições ou num meio a outro ele substitui os três comandantes das três frentes em dezembro e substitui o general-chefe de Estado Maior Brautich e passa ele com o apoio de alguns mais fiéis a ser o comandante supremo mas ele modifica apesar de todas essas orientações ele modifica a tática porque ele desiste da conquista do Moscou e passa a concentrar a sua energia nos flancos na conquista do Leningrado ele aliás tinha dado ordens para destruir totalmente Moscou e Leningrado apesar de alguns segmentos do seu alto comando dizerem que não se devia destruir Leningrado completamente porque tinha muita indústria que depois podia ser útil aos próprios alemães e nesse comandor para a Finlândia era muito importante e porque Rosenberg e os teóricos nazis achavam também que São Petersburgo devia ser a capital do leste a operação russa para toda a Nuneslavo devia ser conduzida a partir de São Petersburgo e depois concentrar no sul porque no sul há a Ucrânia e a Roménia há o petróleo no Cáucaso e depois é a ideia de que subindo do sul tem os orais com os recursos minerais o turco que estão com o algodão e o carvão e que podiam subir para Stalingrado portanto consolidar aí porque aí esses recursos são essenciais para a Alemanha e Hitler é muito sensível à esfera econômica e da economia de guerra alemã que diz que não é capaz de gerar recursos para continuar a produzir equipamentos militares suscetíveis de inverter a situação ele desiste do eixo central do grupo de exércitos do centro na operação direta a Moscou concentra nos lados e entretanto o Japão entra na guerra contra os americanos o que é bom para Hitler de uma certa maneira mas é mau porque isso leva aos americanos a entrar na guerra de forma mais direta e leva os americanos a apostar na frente atlântica e na frente ocidental o que faz com que Hitler precise também de retirar forças da frente leste para ir fazer a guarda no Atlântico prevendo a invasão aliada que depois se veio a verificar Já me repito Hitler nunca teve noção de que era um erro ir para leste quer dizer aquilo era mais ideológico Não é uma coisa essencialmente ideológica Hitler é muito ideológico Hitler é extraordinário enquanto Stalin tem uma ideologia mas Stalin sacrifica várias vezes a sua ideologia aos resultados imediatos é muito mais pragmático que é uma palavra que eu evito usar porque vejo a usada por tanta gente que às vezes é como resiliência mas não há dúvida que Stalin é muito pragmático nesse aspecto ao passo que Hitler tem de facto um lado ideológico muito forte e eu acho que é um fenómeno em Hitler porque é que Hitler que era inovitavelmente um homem inteligente e depois tem de facto ali um lado bipolar mas era de facto um personagem que tinha uma grande lucidez em muitas coisas mas como é que ele de facto sacrifica os resultados os resultados no fundo da própria causa dele a determinadas convicções às vezes nem são as convicções são os preconceitos ideológicos de facto aquela obsessão algumas obsessões por exemplo a ideia de que os judeus dominavam tudo dominavam Hitler achava que os judeus dominavam os Estados de facto os judeus tinham poder nos Estados Unidos mas era sobretudo em Hollywood e nos mídias agora os judeus até aos anos 70 não entravam no Metropolitan Club em Washington não entravam como sócios quer dizer portanto havia quer dizer essa ideia e viu-se mesmo aliás na própria resistência à entrada na guerra da América viu-se que não dominavam coisa nenhuma mas não há dúvida que Hitler é muito marcado muitas vezes por esses preconceitos ideológicos e esta a invasão de Hitler que a ideia de destruir o comunismo que ele considera de facto um produto da judiaria internacional achando também que de facto este é um momento digamos aparentemente este é um momento de maior expansão do Reich não é? que assim ainda vai-se expandir um bocado porque os exércitos ainda vão no sul no Cáucas ainda vão até às margens do Cáucas mas temos Rommel no norte de África nesta altura também está avançando e os generais de uma maneira geral em alguns casos fazem coisas extraordinárias de capacidade com poucos recursos etc mas no fim Mas é um momento em que digamos talvez enfim com a cooperação desta incapacidade de ir mais longe na Rússia e com a entrada da América na guerra é o fim Os jogos estão feitos quer dizer em termos de uma aliás por exemplo é muito interessante que o Wallshofer o grande geopolítico mas só sabe mais tarde o Wallshofer rompe com o Hitler exatamente por causa do quando o Hitler faz o ataque a leste porque enfim era uma espécie de enfim princípio de toda a escola geopolítica alemã era exatamente o não se podia ter essa guerra nas duas frentes era um erro crucial portanto o Hitler nunca poderia que aliás era a ideia dele Hitler foi outro erro do Hitler foi achar que ele conhecia melhor os interesses dos ingleses melhores que os ingleses portanto Hitler achou sempre que para os ingleses seria um bom negócio deixá-lo expandir-se no continente e ele não lhes tocava no seu no seu império era a ideia portanto mas os ingleses é que não acharam que sabiam melhor os seus interesses embora alguns alguns enfim o Chamberlain tinha a noção e é daí que vem a resistência eu acho que Munique quer dizer Munique não é uma coisa de um tonto o Chamberlain e outras as pessoas que tinham a noção que se a Inglaterra fosse para uma guerra que mesmo que ganhasse ficava perdia o império e ficava dependente dos Estados Unidos quer dizer também havia essa essa noção e por isso foram-se acomodando agora Hitler era um bocado como Napoleão não era acomodável isso é que é o tal ponto não é o Kissinger tem esse estudo muito bem feito sobre o Napoleão porque a gente também diz porque é que o Napoleão depois de Tilsit não parou não parou quer dizer porque é que ele não parou não estabilizou e o Kissinger diz não porque ele era assim quer dizer ele gostava gostava de conquistar coisas não tinha o sentido e o Hitler também é um bocado assim porque é um personagem muito ideológico e há ali uma coisa que eu acho que é muito interessante são pessoas que subiram muito bruscamente ao poder se a gente pensar o Hitler em 1928 agora não tenho bem a coisa mas acho que não estou longe da verdade se dizer que em 1928 1929 o partido antes da grande crise atingir a Alemanha o Hitler tinha o partido nacional socialista tinha 2% 2.4 2.3 era um pequeno partido e de repente nas eleições de 30 de verão de 1932 Hitler tem 37% da votação nacional quer dizer ele passa bruscamente e portanto eu acho que isso leva muitas vezes essas pessoas que têm essa passagem brusca para outras para uma zona de poder a não reverem muitos conceitos que trouxeram com eles às vezes até da adolescência não é? mas enfim um dos outros problemas também que nota-se aqui é até chegar digamos a estas frentes o exército tinha enfim tinha começado a encontrar resistência mas apesar de tudo a Ucrânia os países bálticos eram áreas onde a população não diria que vi isso como libertador mas na Ucrânia no início foram muito bem na Ucrânia foram muito bem recebidos e mais e os oficiais e houve uma série de oficiais alguns dos quais depois vão estar envolvidos no golpe de 20 de julho que queriam exatamente armar os ucranianos e armar os russos anticomunistas e ir com eles até e o Hitler não quer isso é o Rosenberg que contraria essa política mas há ali duas ou três semanas que se discute se se vai fazer isso ou não ou seja transformar a invasão numa espécie de cruzada anticomunista em que os próprios russos participariam e os ucranianos ainda mais porque tinham sido vítimas das fomes não é daquela grande repressão e essa e essa e essa diferença é importante também nesta viragem da guerra a reação das populações bom na viragem da guerra pesa é já o aparecimento de uma corrente muito forte anti-alemã na Noruega e também os partisãs nos Balcãs que é um dado novo mas o que aqui é também interessante ter em conta é o plano que os alemães tinham para gerir todo aquele espaço político eles achavam em relação a tudo aquilo que queriam conquistar Sarabia e a Polónia deviam ser integradas no Reich na Alemanha propriamente dita depois devia haver uma cintura de estados independentes sob tutela alemã à volta da Moscóvia que eram no fundo o que o Báltico a grande Bela Rússia a grande Ucrânia os Balcãs também os Urais o Turquistão toda essa zona envolvente de um estado independente que seria a Moscóvia mas que seria um estado cujo acesso ao Mar Báltico e ao Mar Negro seria negado portanto esse conjunto é o conjunto que é teorizado para organizar este estado agora não há dúvida isso teve digamos discussão interna nos próprios responsáveis alemães nazis e militares é como tratar a população eslava porque havia de facto uma corrente mais radical que odiava judeus e eslavos e havia outra corrente que entendia que os eslavos que eram anticomunistas eram suscetíveis de gerar uma elite acomodada para fazer uma aliança com os alemães como isso tinha acontecido com o Petain com o Mussolini o Franco como tinha acontecido com o Hort e na Hungria portanto havia um conjunto de possibilidades com sistemas autoritários que permitiria ao Hitler conviver de maneira diferente na Europa e foram em muitos quais eu acho que se dá uma aliança entre duas coisas na conquista dos países da Europa Central e de Leste há muitas brutalidades que são feitas sobre a população pelas SS e pelos Einstein's Group etc que eram contra os judeus mas facilmente também se viram contra os nativos os naturais das terras e em muitos casos isso é explorado por ações de retardamento de grupos especiais soviéticos que conseguem fazer ações muito bem calibradas sobre as tropas alemães para os levar a ter reações de represália sobre as populações e portanto virá-los contra os eslavos de uma forma muito chocante e portanto a mistura do extremismo racial de um segmento do pensamento alemão com essa provocação bem organizada desses grupos de ação especial levam a que no conjunto a invasão a operação Barbarossa de par com uma resistência enorme que obviamente depois Stalin também sabe explorar convertendo tudo isso na grande guerra nacional patriótica e digamos transformando-se num símbolo dessa resistência e fazendo disso digamos um dos fatores da consolidação do próprio regime comunista e da ditadura soviética que é porque porque não tinham só sido as purgas de anteriores depois o elan gerado nessa coisividade nesse sofrimento conjunto nessa enorme perturbação e na vitória isso é muito coisivo para a consolidação do regime soviético portanto Hitler foi de certa forma também um grande contribuinte para que a região soviética tivesse tido uma duração mais longa bem nós terminamos o nosso tempo acabamos aqui mais um conversas à quinta reencontramos-nos dentro de uma semana e na vitória